Já quase em fim de carreira Escoquei no meu cavalo Uma mensagem sincera Em forma de desabafo Correi de cortar o coração E confesso meu irmão Chorei emocionado Essa é a história do cavalo e o vaqueiro E quem conta essa história pra vocês Sou eu, o bom Júnior O bem chegou E me disse meu vaqueiro Já não posso mais correr Já estou velho e cansado Por isso peço a você Que me deixem liberdade Por causa da minha idade Que já não me ajuda mais Quero apenas descansar Pra quando a morte chegar Eu poder partir em paz Aquele eu lembro de tudo Que aconteceu com a gente Eu sofri, mas aprendi A ser bom e a ser decente Foi você que me ensinou Por isso a ti, professor Serei grato eternamente Serei grato eternamente Eu ficava indignado Quando você me batia Você falava umas coisas E eu nada entendia Depois de umas pancadas Você de novo ordenava Eu ia lá e fazia erro Quando eu fazia direito Você me elogiava Recebia no seu rosto Que você feliz ficava Aí eu pude entender Que obedecendo você Nada de bom me faltava Na primeira vaquejada Vi você preocupado Talvez achando que eu Não tivesse preparado Tentei acalmar você Mas nada de me entender Então fiquei sossegado Quando entramos na pique Que emoção você tremia E eu no pé do jiqui Esperava a voz do guia Saímos em desparada Botamos o boi na paz Aí foi só alegria E na hora da disputa Pelo primeiro lugar Eu estava confiante Que a gente ia ganhar Mas você tá bem que é E o batisteira por pé Tentando lhe acalmar Aí chegou nossa vez De botar o boi no chão E confesso meu vaqueiro Bateu forte a emoção O boi na faixa rolou E a voz do locutor Valeu o boi é campeão A emoção tomou conta Ao ouvir você dizer Que eu estava preparado Pra disputar e correr Me diga o meu vaqueirão Juntos somos campeão E o meu herói é você Me despeço com saudades Das corridas de morão Nas disputas acirradas Nas festas de apartação Dos parques de vaqueijadas Dos amigos, camaradas Passeios da profissão Fiquei emocionado Com o que o cavalo falou Não consegui dizer nada Coração quase parou Aí saí caminhando E o cavalo me acompanhando Começou a relinchar Aí não aguentei No meio do parque eu sentei E comecei a chorar Oh, vida de gado Já quase em fim de carreira Escoquei no meu cavalo Uma mensagem sincera Em forma de desabafo Foi de cortar o coração E confesso meu irmão Chorei emocionado Essa é a história Do cavalo e o vaqueiro E quem conta essa história É pra você